Música Fala Zorkinianos, Zorkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZorkinGPP E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um vídeo aí de MonsterVS Olha que viagem Pocket Contest aí, o treinador guia, tá galera? Como você quiser chamar aí, você chama do jeito que você quiser, né? Então galera, vamos lá, já deixa eu fazer aqui só ver as coisas que eu tenho aqui pra fazer Rapidinho, que deixa eu ver se eu tenho uma meloeta boa, não horrível Deixa eu ver se eu tenho um Arceus Bom, não horrível Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma coisa muito da hora aí, galera Todo mundo pergunta como que aumenta as coisas e tal, esse negocinho Bom, vamos lá Tem duas coisas aqui, especialmente, que eu nem tenho mexido tanto nos Pokémon aí Que são, é... Espera carregar aqui Que são, é... Vou mostrar pra vocês, é mais fácil falar Os equipamentos aqui, cara, eu quase não mexo com os equipamentos Então, é... Eu preciso farmar equipamentos desse, tá? E também os acessórios, tá galera? Item carregado e os acessórios são... Eu não tenho... Não tenho feito tanto, tá? Eu vou fazer um vídeo hoje Hoje, esse vídeo aí, como vocês viram no título do vídeo É para fazer... É... Item carregado, tá bom galera? Então, eu vou farmar itens carregados, tá bom? Cara, esse aqui, o meu, aumenta em mais 5, velho É... Elétrico, grama e... Tipo fada, né? No caso É, mas ali eu preciso mais de velocidade, tá de boa Então galera, vamos lá Eu vou... Eu preciso farmar esses itens, tá? Como que a gente faz pra farmar isso, galera? Vamos aqui na aventura Nessa... Nessa... Vamos aqui em uma que é mais fácil Que eu sei que eu vou ganhar mais fácil, né? Na elite, tá? Elite Que que ser elite? Vamos aqui, ó Nada do vulcão aqui, ó Vulcão gritante Não, aqui eu não ganho Eu não ganho não Cadê? Qual o lugar que eu ganho mesmo, velho? Que eu esqueci? Que que aconteceu? Que que eu fiz? Que que eu fiz? Ah, eu saí Tá Vamos lá Vamos nos monstro Aqui Equipamento Como obter Tá? Aí aqui vai aparecer, galera Tá vendo, ó Como obter Eu vou aqui Eu vou tentar farmar Todas essas aqui minhas Que estão liberadas Eu vou tentar farmar, tá bom? Vamos lá Vamos dar um boot É... Consegui aqui um... Um... Uma presa de dragão Eu não vou conseguir fazer muito Que eu tô... Outra presa de dragão Eu consigo... Ah, ganho um charco... Chorco agora Ganhei foi diferente É... Vou ter que comprar é... É... Vitamina... Vitamina Energia depois Vamos ver na floresta aqui A floresta da neva Vamos dar um boot aqui Charco de novo Agora eu ganhei aqui O... Faixa preta Negócio de água lá Beleza Água mística Vou precisar comprar Não tem importância não Não tem importância Eu consigo fazer mais uma vez não Aqui já foi Vamos fazer até onde der aqui Né, galera Os que a gente tem que farmar aqui Vamos dar um boot novamente Pô, ganhei aqui Negócio de... De... De unha de dragão Eu acho que é uma unha aqui Não sei lá É uma garra Não sei Cara, só vem isso, pô Tô querendo uma coisa diferente Me manda uma coisa diferente Cara Pô, aqui já foi tudo Ah, já Só deu um delazinho Um erro que deu Vulcão Ganhar, é... O pingente de água lá É... 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 Charcoal, galera Que é o carvão Outro charcoal Outro carvão Não consigo ajudar mais Vamos pro... Pequeno do trovão agora É... 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 Faixa preta Ah, ganhei uma lupazinha aqui Lentes especiais Beleza Esse item Left over aqui Sobras É muito bom Cara Muito bom mesmo Vamos rodar aqui Vamos rodar aqui agora Eu acho que agora já deu Não dá pra mim mais não É, não dá não Não vou comprar mais vitamina lá agora Mas eu vou continuar fazendo assim Cara E agora eu já consigo Sintetizar alguma coisinha aqui Né, galera Vamos lá Sintetizar a lupa Até essa lupa Não consigo mais Tá de boa Tem mais pra sintetizar O charcoal lá Era óbvio que ia ter como Sintetizar charcoal Né, galera Era óbvio Vinil Agora eu tô com um mais três É isso? É um mais três Isso aí Tem mais pra sintetizar É... A água ali, né O pingente de água Conseguimos aqui Tem mais pra sintetizar É claro Faixa preta também Que nós ganhamos alguns Fizemos aí Uma mais três Fizemos uma mais quatro Fizemos uma mais quatro E galera Muito bom, hein Muito bom Tipo lutador Tipo venenoso Tipo fantasma Legal Que aumenta Tem mais, galera Tem a garra lá Tem a presas de dragão Vamos ver aqui Tem onde que a gente consegue Chegar com as presas de dragão Já foi A gente ganhou um monte Mas Beleza Acho que aqui Já sintetizamos todos Né, que a gente podia Vamos ver se algum A gente consegue Peraí Deixa eu tirar aqui Fechar aqui A gente consegue fazer uma Ei, caramba Não Aqui Vamos ver se a gente consegue Sintetização rápida Aqui em algum Não 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 Pulo 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 Pulsidor Aqui também não Aqui eu não coloquei Nenhuma ainda Ah, beleza Aqui a gente conseguiu Farmar isso, galera Por enquanto Que eu tô sem energia Né, galera Mas, cara É isso que eu vou fazer É isso que eu pretendo fazer Consumo de energia Ganhar ideias de vitalidade Pá, uns cristalzinhos Então, cara Eu vou continuar fazendo assim Até eu conseguir É, conseguir Upar bastante aí É, esses acessórios Que eu estou usando Tem alguma coisa na minha base, velho É, que É, eu tô upando aí Pra mim ver se eu dou uma melhorada No meu power Tá, galera Tá bom É só um negócio pra colher aqui, tá Então, galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui